Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos analisar, atrasado, admito, Haddad no Roda Viva, né? Pois é, o presidenciável petista foi ao Roda Viva e contou uma série de mentiras e hipocrisias e demonstrou que está com sua cara de pau mais renovada do que nunca e justamente nós vamos falar ponto a ponto sobre a entrevista de Fernando Haddad para o Roda Viva. Antes, claro, você se inscreva no canal, clica aí no sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo, deixa o joinha. Muito bem, vamos lá. O Haddad começa dizendo que o Brasil elegeu uma pessoa sem compromisso com a democracia e sem compromisso com a gestão pública, né? Mas para quem o Brasil ia perder a eleição? Porque eu acho que o Brasil perdeu a eleição de 2018 ao eleger uma pessoa sem nenhum compromisso com a democracia e sem nenhum compromisso com a gestão pública. É mesmo, Haddad? Quem é que realmente tinha compromisso com a democracia? Quem é que realmente tinha compromisso com a gestão pública? Você não está podendo falar muito não, viu? Era o candidato opositor? Eu posso até concordar que a gente elegeu uma pessoa sem compromisso com a democracia e sem compromisso com a gestão pública agora. Você quer falar de compromisso com a democracia? Os governos petistas em que o Lula fez uma coisa que o Bolsonaro nunca fez? Foi tentar caçar visto de jornalista porque foi criticado por jornalista internacionalmente, por ser cachaceiro. Tentar criar conselhos populares para diminuir o poder dos representantes eleitos do Congresso Nacional, aparelhar o Ministério Público, aparelhar o Judiciário, e tentar fazer as Forças Armadas um braço do seu projeto totalitário de poder. Aliás, uma das autocríticas do PT em 2016 foi justamente não ter mudado o currículo das Forças Armadas. Isso não sou eu que estou dizendo, o manifesto do PT em 2016. É não mudar o currículo das Forças Armadas e não regulamentar a imprensa. Ou seja, a grande autocrítica do PT, a grande crítica do PT a si mesmo, foi não ter conseguido efetivamente dar um golpe de Estado, mantendo as Forças Armadas sob seu controle e também os veículos de imprensa. É realmente esse o compromisso com a democracia que você defende. E outro ponto também, gestão pública não vou nem falar. O Brasil entregue completamente destruído, com 13 milhões de desempregados, com SUS absolutamente caótico, com índices de educação pífios, ridículos, mas a gente vai se aprofundar nisso um pouco mais pra frente no vídeo, com taxa de juros excelente para os banqueiros, excelente para os rentistas e péssimo para a população, justamente do governo que se dizia popular, do governo que se dizia se preocupar com os mais pobres, inflação de dois dígitos puxada pelo preço dos alimentos, então justamente o partido que se preocupa com os mais pobres diminuiu o poder de compra dos mais pobres para comprar alimento. Muito bem. Sendo que eu sou o brasileiro vivo que mais tempo passei à frente do Ministério da Educação, como é que caem três ministros da Educação e eu não sou chamado para opinar sobre isso? Aí ele fala, né, indignado. Ah, mas que absurdo, caem três ministros da Educação e eu não sou chamado para opinar. Mas é óbvio que você não é chamado para opinar porque você não é referência nenhuma para a educação. Você gastou quatro vezes mais do que seus antecessores entregando muito menos. Entregando um Brasil que está na lanterninha do PISA, 63 de 65 países. Entregando um país ainda com analfabetismo. Analfabetismo, depois de 30 anos de governo petista, não foi erradicado. Aliás, a taxa de erradicação do analfabetismo diminuiu do governo Fernando Henrique para o governo Lula e Dilma. Entregou um país com uma taxa de invasão escolar gigantesca, né? Pouquíssimas pessoas da camada mais pobre da população terminam o ensino médio. Entregou um país que basicamente gastou quatro vezes mais com a educação e entregou menos, né? Ou seja, que tipo de referência? Por que diabos você acha que a imprensa tem a obrigação de te chamar para discutir educação quando a sua entrega na educação foi absolutamente desastrosa? Foi o pior resultado possível. Você gastou quatro vezes mais entregando menos. Isso, assim, é... Você precisa ser muito bom, se esforçar muito para conseguir gastar quatro vezes mais educação e ainda assim conseguir entregar os resultados ridículos entregues por você. E mais, apesar do discurso, né? Do filho da empregada entrando na universidade, isso foi só um discurso, né? A pesquisa do Instituto Mercado Popular mostrou que menos de 6% da população mais pobre da população, né? Que tem a renda familiar per capita de 250 reais ou menos, efetivamente entra na universidade pública, né? É mínimo o nível da população mais pobre, a representatividade, representação da população mais pobre na universidade pública, né? Ou seja, nem aquilo que foi uma das principais bandeiras do governo Lula, do governo Dilma e mesmo do seu discurso você conseguiu entregar, que era justamente o acesso dos mais pobres à educação, principalmente à universidade pública. Se o Fernando Henrique achou por bem anular o voto, se o Ciro achou por bem deixar o país... Ah, vocês não podem culpar o PT pelo Bolsonaro porque o FHC achou por bem anular o voto, o Ciro resolveu sair do país, né? Ou seja, dá a entender de que o Fernando Henrique e que o Ciro tinham a obrigação de apoiar o PT contra o Bolsonaro quando os dois projetos eram igualmente ruins, né? Não tem a... Ah, eles tinham a obrigação, não é culpa nossa. Primeiro, boa parte da responsabilidade do Bolsonaro ter sido eleito é do PT sim. O PT polarizou o discurso da política com nós contra eles, com pretos contra brancos, com ricos contra pobres, né? Um discurso muito utilizado pelo Lula, né? Hoje também é utilizado pelo Bolsonaro, mas foi muito utilizado pelo Lula também. Entregou um país completamente destruído, protagonizou e operacionalizou o maior escândalo de corrupção da história do país e teve uma resposta desesperada da população nas urnas, que foi o Bolsonaro. Foi uma reação a esse abuso, né? Vocês puxaram o máximo a corda pra um lado, a reação de pêndulo da política é natural. Vai tudo... Tudo que foi pra um lado vai pro outro. E é exatamente isso que tá acontecendo com o governo Bolsonaro agora. O PT alimentou o Bolsonaro. É bom pro Bolsonaro polarizar com o PT, assim como o Haddad também sabe que é bom pro PT polarizar com o Bolsonaro. Tanto que nessa crítica ao Fernando Henrique e ao Ciro, é uma tentativa de falar, ó, o PT foi o único que bateu de frente com o Bolsonaro, todas essas outras esquerdas aí não tem coragem, então o negócio é o PT de novo contra o Bolsonaro. É uma tentativa de manter essa polarização. Ou seja, esse papo de frente ampla do PT é balela, né? O PT é um partido hegemônico, ele não quer dar espaço pra PSB, pra PDT, pra PCdoB. O PT quer que seja o cara do PT na presidência da República, o projeto do PT e ponto final. Não é aliança com esquerda nenhuma. Aliança é só se você se submeter ao projeto petista. Nunca o PT vai abrir mão de uma candidatura, nunca o PT vai abrir mão do próprio projeto de poder hegemônico pra abrir espaços na esquerda ou pra renovação de quadros. O PT não quer renovação de quadro nenhuma, não quer frente ampla nenhuma. O PT quer manter o cenário atual porque é bom pro PT ir pro segundo turno contra o Bolsonaro. Muito bem. Hoje mesmo tem matéria no jornal dizendo que a aposentadoria dos militares é 17 vezes maior do que a aposentadoria pública do INSS. Aí ele diz, a aposentadoria dos militares é 17 vezes a que a do INSS. Vocês tiveram 13 anos pra reformar, pra fazer reforma previdenciária. E o Lula escolheu não reformar a previdência dos militares. Justamente numa tentativa, como o Chaves fez de aproximar os militares do seu projeto de poder, Lula também tentou. Fracassou, miseravelmente, nessa missão aí, porque forças armadas nunca cederam ao petismo. Porém, foi escolha do PT não reformar a previdência dos militares. Então não vem dizer, ah, é uma grande injustiça agora, né? Sempre foram corporativistas, sempre defenderam essa previdência que tira dinheiro do trabalhador mais pobre e entrega pra elite do funcionário do público, sob o pretexto de que, não, não podemos precarizar o serviço público, não podemos precarizar o funcionário público, então vamos fazer o cara que recebe um salário mínimo e trabalha de pedreiro ou trabalha nas minas ou no subsolo, pagar a aposentadoria do juiz, do promotor, do deputado, do senador, né? Esse discurso vocês sempre defenderam e, inclusive, foram contra a reforma previdenciária que diminuiu essas injustiças. E mais, né? Ele faz esse discurso de que tá indignado com a injustiça contra os pobres, mas tudo o que os governos petistas fizeram foi basicamente tirar dinheiro dos mais pobres pra dar pros mais ricos, seja via renúncias fiscais, né? Eles sempre submeteram o trabalhador aos juros, um dos juros mais altos aí da América Latina pra pagar pra banqueiro, pra pagar pra rentista, pra manter a sua política fiscal insana, né? O trabalhador brasileiro tava pagando os maiores juros da América Latina, em contrapartida, os rentistas, os banqueiros que os petistas sempre criticaram estavam conseguindo tranquilamente, sem risco nenhum, 10, 15% de retorno ao ano, né? Sem risco nenhum, praticamente, com título de tesouro. Isso é insano, isso não existe, isso é matar os investimentos e o desenvolvimento do país, em detrimento dos mais pobres. Vamos lá. 30 bilhões foi o orçamento do Bolsa Família em 2018. 354 bilhões foi o gasto com renúncia fiscal, ou seja, 10 vezes aquilo que foi gasto com o Bolsa Família. O BNDES, em 2018, tinha o patrimônio de 80 bilhões. E, em 2018, nós gastamos 280 bilhões de reais com juros da dívida pública. Ou seja, os gastos com os grandes banqueiros e com os grandes empresários corporativistas que fazem lobby, que faziam lobby e ainda fazem, em Brasília, nos governos petistas, no Congresso Nacional, pra conseguir renúncia fiscal, pra conseguir subsídio, pra conseguir empréstimo subsidiado, sempre teve um peso muito maior do que as demandas dos trabalhadores, do que as demandas sociais. Esses gastos aqui que eu tô colocando são consequências dos governos petistas. Eles concederam as renúncias fiscais, eles concederam os subsídios, eles concederam os créditos subsidiados, os empréstimos subsidiados. Então, fizeram com gasto 10, pelo menos 10 vezes maior do que com o Bolsa Família. Querem dizer que, ah, agora tá indignado, porque a previdência dos militares é 17 vezes maior do que o do trabalhador, a gente tá num país muito desigual, que sempre que você puxa a corda é contra o trabalhador. Vocês sempre puxaram a corda contra o trabalhador, apesar do discurso. Todos os partidos têm problemas. Todos, sem exceção. Qualquer agremiação humana tem problemas. As igrejas têm problemas, os partidos têm problemas, os times de futebol têm problemas. Agora, né, aquela passada de pano maravilhosa, né? Qualquer agremiação humana tem problema, igreja tem problema, clube de futebol tem problema, mas nunca vi nenhuma igreja desviar bilhões de reais dos cofres públicos, nem nenhum time de futebol desviar bilhões de reais dos cofres públicos. É verdade que toda instituição tem problema, que todo partido político tem problema, mas nenhum partido político roubou, tanto quanto o PT e nenhum partido político institucionalizou um sistema de propina pra submeter o legislativo ao executivo, que é muito mais grave do que corrupção, porque é só lapar instituições democráticas. É você anular um dos principais poderes da república, que é o poder legislativo, se não o principal, submetê-lo na base da propina pra aprovar o que bem entender por executivo e basicamente governar por decreto. O que é efetivamente acabar, fazer uma ruptura institucional, acabar com a tripartição do poder, é a definição legítima e genuína do que é um golpe. E aí vem falar que, ah, não, que absurdo, todas as agremiações têm problemas, não pode falar do PT. Pelo amor de Deus, ganha muita cara de pau. Quando o governo assinou com 200 reais por mês por família, foi a oposição que conseguiu 600. Não foi o Guedes nem o Bolsonaro. Aí ele mente, né, descaradamente, aliás, a mesma mentira que o Bolsonaro conta. O que o Bolsonaro fala? Eu instituí os 600 reais pros mais pobres. Agora, o que o Haddad quer falar? Olha, o Bolsonaro mandou projeto de 200 reais, foi a oposição que conseguiu 600 reais. Os dois estão mentindo. Primeiro, o Bolsonaro não mandou projeto nenhum. Ele falou que ia mandar um projeto de 200 reais e não mandou. Segundo, não foi a oposição que conseguiu passar pra 600 reais, porque a oposição não tem voto pra isso. A oposição não tem maioria no Congresso Nacional pra aprovar o maior sistema de assistência social da história do Brasil. A oposição não tem voto pra isso. Quem conseguiu isso foram os parlamentares liberais, conservadores, o próprio Centrão, parlamentares governistas, e a oposição votou junto. Agora, não dá pra dizer que foi a oposição que conseguiu a oposição. Não tem maioria dos votos pra instituir auxílio de 600 reais se tivesse instituído vários outros gastos permanentes e que foi derrotado em votações passadas. A instituição dos 600 reais é mérito do Congresso Nacional como um todo. A oposição votou, fez parte disso? Sim, mas não partiu da oposição a proposta. Aliás, não foi um projeto de oposição que foi aprovado, foi um projeto do PSDB, que tá lá em cima do muro, como sempre. Então, não dá pra dizer, ah, já quer jogar nas costas do PT. Ah, o auxílio, foi a oposição, a principal parte de oposição do PT foi a gente que criou a 520. Mais do que isso, aliás, o Suplicy implorava pra ser recebido pelo Lula e pela Dilma, e esperou séculos pra ser recebido. Ele é o cara que mais defendeu renda mínima no Brasil, foi o Suplicy. Mesmo sendo um projeto liberal, nós liberais precisamos dar esse crédito pro Suplicy, que foi o cara que mais defendeu esse projeto do Milton Friedman, que é a renda básica universal. Implorava pra ser recebido pelo Lula e pela Dilma. Nunca foi, e o PT, quer dizer, foi depois de anos, e o PT que teve a oportunidade de implementar um sistema de renda básica universal, não implementou durante 13 anos. E agora, que é não, agora a oposição que conseguiu, durante 13 anos, o governo, com maioria no Congresso Nacional, comprado na base da propina, a gente não instituiu a renda básica universal. Agora que a gente tá na oposição, que a gente tem 150 votos, que é menos da metade do, metade do que é necessário pra efetivamente aprovar uma renda dessa magnitude, aí não, agora foi a gente que instituiu, né? Pelo amor de Deus, menos, né? Uma das características de líderes populares de direita no mundo é não sair do modo eleição. Aí ele coloca, uma das características, né, da direita populista ao redor do mundo é nunca sair do modo eleição. Mas peraí, quem nunca saiu do modo eleição também, não tô negando que o Bolsonaro nunca saiu do modo eleição. Ô Lula, ô Lula, ah, isso aí é coisa de banqueiro, crise de 2008 é crise de banqueiro do olho azul. Ah, é o PIG, o partido da imprensa golpista. Nossa verdadeira oposição é a imprensa. Quem não se lembra desses discursos? O Lula sempre que podia, aliás, ficou marcada nas suas administrações, nunca antes na história desse país. Isso é discurso eleitoral. Toda obra, todo discurso, todo programa social, qualquer coisa que ele ia inaugurar, falava nunca antes na história desse país, né? Governaram esse país durante 500 anos, né? Como se tivesse um governo de 500 anos, uma ideologia que governou o país por 500 anos, e que alguns neoliberais governaram o país por 500 anos, é claro, de, sei lá, Tom Pedro I, a Café Filho, a Getúlio Vargas, até Geisel, todo mundo era neoliberal, né? Segundo a visão maluca deles. Muito bem, ele sempre manteve esse discurso eleitoral, sempre manteve esse discurso de polarização, sempre manteve esse discurso de sempre estar no país, falando, né? Não, dá pra falar coisa da direita agora que tá inovando, pelo amor de Deus. A situação, e faz com que líderes populistas apelem pra medidas não necessariamente condizentes com o discurso de campanha, porque pouco importa o discurso de campanha pra essas pessoas. Eles mudam, porque é o movimento que os mantém. É, porque pra esses líderes, né? Pouco importa o que é dito no discurso de campanha. É engraçado, né, Haddad? Porque o Lula se elegeu falando contra o plano real, né? Falando contra Fernando Henrique, etc., atacando o legado do plano real. O PT não assinou a Constituição de 1988, foi contra, e logo depois que se elegeu, o Lula, que sempre discursava contra a reforma previdenciária, promoveu. A primeira coisa que o Lula fez foi promover a reforma previdenciária, que aliás, criou a dissidência do PSOL, que discordou da reforma previdenciária, saiu do PT e criou um partido próprio, o Lula, que sempre discursou contra os banqueiros e o capital financeiro. A primeira coisa que fez quando se elegeu presidente da República foi colocar o Meirelles no Banco Central pra fazer reservas de dólares, colocou o Palocci na fazenda, esqueceu o cara do planejamento, mas também não era um socialista. Enfim, o Lula manteve o tripé macroeconômico, manteve o plano de desestatizações do Fernando Henrique, e também praticamente toda a política fiscal, não manteve a política monetária, aí saiu estourando depois da crise de 2008, saiu estourando juros, saiu fazendo maluquice, mas manteve todos os pilares do governo Fernando Henrique, que ele sempre atacou, e colocando a ligação aqui, sempre atacou todos os pilares do governo Fernando Henrique, e manteve todos esses pilares depois. Mesma coisa a Dilma, que dizia que não ia ter aumento de juros, e dizia que não ia ter aumento, que não ia ter ajuste fiscal, a primeira coisa que ela fez depois que se elegeu pro segundo mandato foi colocar um liberal pro Joaquim Levy pra consertar todas as cargadas da nova matriz macroeconômica que ela tinha implementado com Guido Mantega, né? Ou seja, traição completa do discurso de campanha, traindo o próprio PT e as bases do PT. Se você pegar a eleição do Paulo Maluf, que é uma pessoa extremista, na minha opinião, não é? É uma pessoa mais extremista. Pra quem o senhor foi lá na faca dele. Mas que apoiou o senhor. Nessa parte aqui eu nem vou comentar nada, porque ele já tomou uma lapada da Vera. Agora ele tá com o rabo no meio das pernas. Mostra que 63% das pessoas tem uma imagem ruim do Lula. Pesquisas recentes mostram que mais de 50% acham que ele foi condenado com razões. O PT não tá se negando a olhar a realidade? Então, mas isso aconteceria com outros nomes do PT também. No PSDB, tá cheio de gente respondendo a processo. Mas eu quero te dizer o seguinte... Mas não se vê o partido voltado pra defender essas pessoas. Não se vê um discurso diariamente das pessoas dizendo que o Serra é um injustiçado, ou que o Aécio Neves é um injustiçado. Digamos que ali tá mais difícil de defender a inocência por causa do... Sim, você tem 40 milhões de reais numa conta no exterior. É difícil explicar. Mas um é condenado em três instâncias, os outros ainda não. Essa outra parte também, eu fui tentar dizer que é mais fácil defender o Lula do que defender o Serra, e também tomou outra porrada na Vera. Não, mas veja só. Tem uma coisa pior que o governo da Venezuela, que é a oposição ao governo da Venezuela. É um horror aquela oposição. Aquela oposição... Olha o que aconteceu agora. Eu critiquei o Evo. Outro dia eu critiquei o Evo. Até chamaram minha atenção, porque eu participo de um grupo de WhatsApp até com o Evo. Agora você veja só o malabaísmo, o triplo salto carpado, twist mental que o Haddad faz pra defender a ditadura venezuelana, né? Ah, não, a ditadura venezuelana é ruim, né? E até aí acho que ele se complicou com as bases petistas. Deve ter falado sobre pressão aí. É ruim, mas pior é a oposição. Mas peraí, como assim pior é a oposição? Quem implementou o regime ditatorial foi o próprio governo esquerdista maduro, quem prendeu. Aliás, a própria oposição também, a maior parte dos principais setores da oposição da Venezuela também são chavistas, né? O governo maduro, né? O Leopoldo Lopes, o Capriles, todos eles também são nomes de esquerda, só que defendem a democracia contra o governo maduro, né? Nenhum deles é um opositor direitista. E quem prendeu, quem perseguiu, quem implementou efetivamente, quem matou manifestante pacífico estudante na rua, não foi oposição, não. Foi governo, foi governo maduro, né? Não há como fugir disso. Uma tentadinha, um malabarismo, um negócio ali todo pra tentar fugir, pra dizer que Venezuela não é ditadura. 1% de superávit primário, 1% de déficit primário, não faz a menor diferença se você considerar a natureza do gasto. Se você estiver fazendo o investimento certo, se você estiver fazendo os projetos certos... Aí, pra terminar, né? O Haddad coloca debate dos liberais contra os desenvolvimentistas. Não, o problema não é gasto público. O problema é onde você gasta, como você gasta. Entrando no clássico, clássico conceito de arrogância fatal, do fatal conceit do Hayek, que é basicamente um burocrata acreditar que tem a capacidade de gastar melhor o seu dinheiro que você mesmo. É uma pessoa que acredita realmente que existe alguma máquina, um grupo de pessoas, um grupo de intelectuais que é capaz de administrar o dinheiro de 210 milhões de pessoas melhor do que essas próprias 210 milhões de pessoas com seus próprios anseios, com seus próprios sonhos, com suas próprias subjetividades, com seus próprios objetivos de vida. Imagina, muitas vezes você nem sabe o que comprar de presente pra uma pessoa. É isso que você está gastando o seu próprio dinheiro, né? Você não sabe o que comprar de presente pra uma pessoa. Você não sabe se ela vai gostar, se ela não vai gostar. Você não conhece o dinheiro daquela pessoa. Imagina, imagina você achar que vai saber melhor como gastar o dinheiro de 210 milhões de pessoas. Como entender a cabeça de 210 milhões de pessoas e saber o que efetivamente vai ser melhor pra economia. A economia, no final das contas, são as pessoas, é formada pelas pessoas. Eu comprando pipoca na esquina faço parte da economia, tanto quanto o mercado financeiro, a Bolsa de Valores. Aliás, muito mais eu comprando pipoca na esquina faz parte da economia, porque aí é a economia real do que a Bolsa de Valores, que também faz parte da economia, mas é o financiamento, o modo como se financia a economia real, a Bolsa de Valores, não tem uma produção especificamente de nenhum bem, tem produção de serviço, mas não tem de nenhum produto. E aí, ele realmente acredita que não, que um grupinho de pessoas, de burocrata aqui em Brasília, vai saber melhor, como imagina você confiar o seu dinheiro pra alguém pagar o convênio da sua família de saúde, a escola do seu filho, os presentes pra sua sogra, fazer as suas compras do mês no mercado, esse mesmo tipo de mentalidade, claro que eu tô fazendo uma analogia, não é isso que o governo faz, mas é esse mês, pelo menos não um governo democrático, né? Tem nenhum governo totalitário socialista, você até tem isso mesmo, escolhe o seu plano de saúde, as suas compras no mercado, etc. Mas você imagina entrar tudo isso no seu papel de o que cada um quer, sendo o valor subjetivo como é, que aliás, é outra coisa que os marxistas não admitem, que o valor é subjetivo, que, sei lá, esse mangá aqui do Kimetsu no Yaiba vale mais pra mim do que a pessoa que me vendeu, que pra pessoa que me vendeu valia mais o dinheiro pra ela do que o mangá, pra mim não, pra mim o dinheiro valia menos que o mangá e justamente por isso ambos saímos ganhando, por isso que o capitalismo é feito de trocas voluntárias benéficas pra ambos os lados, mas esse aí já é uma discussão mais filosófica, mas o ponto é, toda pessoa com seus valores subjetivos, todas as pessoas valorizando as coisas de maneiras diferentes, 200 milhões de pessoas com prioridades diferentes, com sonhos diferentes, com famílias diferentes, é o Haddad que vai saber gastar melhor o dinheiro dessas pessoas. É, realmente. O PT gastou muito bem o nosso dinheiro, né, durante esses anos, como diria o... Acho que foi o Eduardo Paes ou o Sérgio Cabral, né, comprando aquele sítiozinho de merda lá em Atibaia. Beleza. Valeu, amigos, e um abraço.